E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, você vai largar dessa estrutura básica de desenvolvimento de sites com WordPress e avançar para uma estrutura mais profissional utilizando Bedrock, que é uma das ferramentas do ecossistema Roots para desenvolvimento avançado de sites com WordPress. E nós vamos fazer isso instalando ele localmente com o LocalWP para entender a sua estrutura. E já sabe, né? Se estava procurando um conteúdo como esse, dá aquele like, se inscreve no canal e vem comigo. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bedrock e por que utilizar isso, principalmente quando a gente quer sair do básico de WordPress e ir para uma estrutura mais avançada. O Bedrock, ele na verdade, ele é uma estrutura para desenvolver com o WordPress, utilizando o Composer, utilizando o Git e também aproveitando das próprias funcionalidades do Core do WordPress para mudar a sua estrutura principal. E como ele mesmo diz aqui, é uma estrutura profissional para projetos, o WordPress. O Bedrock, ele organiza o WordPress de uma forma similar a algo que já é possível fazer com o próprio WordPress, que é configurar ele num diretório próprio separado. Como diz aqui na documentação do WordPress, vamos traduzir porque meu inglês não está muito bom hoje. Muitas pessoas querem que o WordPress alimente a raiz do seu site, em exemplo.com, mas eles não querem que todos os arquivos do WordPress baguncem o seu diretório. Por isso, o WordPress tem funções que permitem que você altere o WordPress para um subdiretório, mantendo apenas a estrutura de arquivos e você mantendo apenas o conteúdo na estrutura principal. E o que o Bedrock faz é orquestrar essa estrutura de uma forma bem profissional. E aqui a gente tem a estrutura do Bedrock versus a estrutura padrão do WordPress. Mas não é apenas isso que o Bedrock se propõe a fazer. Então, nós temos uma tabela comparativa aqui do que nós temos na estrutura do Bedrock versus o WordPress. Então, inicialmente, ele não utiliza o Code Standards do WordPress, até porque ele altera parte da sua estrutura inicial, e ele também não utiliza a estrutura tradicional do WordPress. Fora isso, ele traz vários outros recursos que nativamente nós não temos nessa estrutura base do WordPress, que é separar as configurações por ambiente, utilizar variáveis de ambiente para informar dados como senha, usuário, como solts do WordPress. E nós também temos o Custom WP Directory, ou seja, ele altera aqui o WP Content para essa pasta App, onde vai ter nossos plugins, nossos temas, nossos arquivos de upload. Ele utiliza Composer para gerenciar a instalação do WordPress, Composer para gerenciar a instalação de plugins e temas, e também tem um autoloader para plugins must use. E além de prover todas essas melhorias, como eu já tinha dito, ele utiliza Composer para gerenciar o WordPress, o que facilita bastante aqui o processo de manutenção de repositório Git para o projeto WordPress. Isso a gente pode falar até mais para frente, se der tempo nesse vídeo, se não der, a gente faz outro vídeo falando sobre essa estrutura de versionar o WordPress, versionar todo o projeto WordPress. E por padrão, ele desabilita a possibilidade de fazer a instalação de temas e plugins em ambiente de produção, ou seja, nem administradores vão poder atualizar plugins, instalar temas, porque tudo isso deve ser feito no ambiente de desenvolvimento. E ele fala também aqui que o pacote já foi baixado por mais de 11 milhões de vezes, ou seja, é um pacote muito utilizado, tem configurações específicas por ambiente, o que nós já falamos, e melhora a segurança do WordPress, limitando o acesso a arquivos que não são arquivos públicos, e oferecendo mais segurança utilizando WP Password Bcrypt, eliminando aquele formato de salvar senhas no banco de dados com MD5. Então, agora vamos fazer a instalação do WordPress utilizando o Bedrock dentro do LocalWP. Vou clicar aqui em Read the Docs, ele tem toda a documentação que fala sobre o formato de instalação, e nós vamos utilizar aqui o comando do Composer para criar o nosso projeto Bedrock. É importante lembrar que ele precisa, no mínimo, de PHP 8.0 para estar executando, Então, nós vamos abrir aqui o LocalWP, criar um novo site, vamos chamar ele de Bedrock, tá ótimo, Bedrock.local, continue, vamos utilizar o PHP 8.1 mesmo, admin, admin, porque a gente está em ambiente de desenvolvimento, então, tudo é liberado, e deixar ele fazer o provisionamento do nosso site aqui. O processo normal de instalar um site utilizando o LocalWP. E se por acaso você não sabe, nunca utilizou ou não conhece o LocalWP, eu tenho um tutorial aqui no canal também, que explica passo a passo como utilizar essa ferramenta para desenvolvimento de sites WordPress de forma local. Nossa instalação do LocalWP já foi realizada, nós instalamos o WordPress aqui, só que até esse momento nós temos a estrutura normal do WordPress, a estrutura tradicional que o LocalWP faz a instalação. Então, vamos abrir aqui a pasta do site, e vamos dar uma olhada aqui na estrutura, que é a estrutura padrão que o Local faz a instalação. Inicialmente, o Local não tem um processo para você instalar o WordPress com Bedrock, de forma nativa. Então, depois de instalar o site, nós vamos excluir todo esse conteúdo, porque nós não queremos que isso seja gerenciado dessa forma, porque nós vamos gerenciar pela instalação do Bedrock. E vamos dar uma pausa rápida aqui, e prestar atenção em um detalhe. Eu estou excluindo todos esses arquivos, porque é uma instalação nova de WordPress. Caso você já tenha um projeto, e queira migrar ele para a estrutura do Bedrock, aí o processo é outro que nós não estamos abordando hoje. Então, vamos voltar para o tutorial. Então, beleza. Eliminei todo o conteúdo aqui. Nós vamos abrir o Shell desse site, para poder utilizar o Composer para fazer a instalação do WordPress com o Bedrock. Então, acessando aqui, a gente pode... Até vamos abrir o PowerShell para ficar um pouco melhor do que o CMD. Beleza. E aqui, a gente acessando a pasta public, que é a pasta que a gente acabou de eliminar todos os arquivos, nós vamos executar esse comando para criar um projeto, utilizando o Roots Bedrock. Então, basta colar esse comando, e nesse caso, eu vou colocar um ponto no final, porque eu quero que ele crie o projeto dentro dessa pasta aqui, app barra public. Então, deixar ele executar aqui, e ele vai criar a nossa estrutura inicial, baixar os pacotes com o Composer, e fazer o serviço inicial aqui da instalação do WordPress. E pronto. A instalação foi finalizada. Nós podemos voltar na nossa pasta aqui, public, e ver que nós já temos essa estrutura do Bedrock. Eu vou abrir aqui no VS Code, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor essa estrutura. Então, vamos abrir aqui no VS Code, e beleza. E nós temos a estrutura, que é aquela estrutura mencionada ali na documentação. Então, nós temos pasta de configuração, a pasta web, que é a pasta que vai executar o nosso projeto WordPress, e nós temos aqui a pasta app, e a pasta wp. Você pode ver que o WordPress em si, wp-admin, wp-includes, e todos os arquivos do core do WordPress, ficam separados nesta pasta wp. E a pasta que contém os arquivos, de fato, do site, plugins, temas, uploads, arquivos que nós enviamos, fica na pasta app. Mas somente isso, não vai fazer a gente conseguir executar o nosso projeto, com o Bedrock, dentro do local. Porque o local, por padrão, ele espera encontrar os arquivos da raiz do WordPress, na pasta public. E nesse caso, esses arquivos estão na pasta web. E por isso, nós precisamos alterar o servidor, o Nginx, para encontrar os arquivos nessa pasta. Então, nós podemos acessar aqui, novamente, a pasta do site, do local, abrir o config, Nginx, e a gente tem a opção aqui, de site conf. Abrindo essa opção, nós podemos alterar essa linha aqui, de onde ele vai procurar servir os arquivos da nossa aplicação WordPress. E aí, basta adicionar um barra web nessa seção, salvar o arquivo, e reiniciar o nosso serviço aqui do local. A partir desse momento, quando você reinicia, e como eu disse, o local não espera encontrar um projeto WordPress baseado em Bedrock, você vai ver que a gente não encontra aqui, mais as informações da base de dados. Mas isso aqui é puramente informativo, não vai afetar em nada o funcionamento do nosso site. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos configurar o nosso arquivo de variáveis de ambiente, para informar o usuário da base de dados, a senha da base de dados, e aqui no Bedrock, você vem com o arquivo de exemplo. Nós vamos copiar esse arquivo, renomear ele só para .env, e a gente vai ter só o arquivo de variáveis de ambiente, e aí basta informar aqui os dados. O local, por padrão, a base de dados, o nome da base de dados é local, o usuário é root, e nós também temos a senha como root. Aqui nós temos qual é o ambiente que nós vamos estar trabalhando, e nesse caso ele vai usar o wp-env como development, porque a gente está em ambiente de desenvolvimento, e depois a gente fala sobre stage, sobre produção, mas inicialmente você pode manter como development mesmo. Aqui a gente vai alterar para o endereço do nosso site, que ficou como htps, e nós precisamos gerar aqui os saltos. Então nós podemos clicar aqui no próprio link do roots aqui, pegar os saltos que foram gerados, e colar no nosso arquivo aqui de configuração. E pronto, agora a gente tem o nosso ambiente inicial configurado para iniciar o nosso projeto com roots aqui. Então posso até excluir esse arquivo aqui de exemplo, não vai servir para nada. E beleza, e vamos acessar agora o nosso site WordPress com a estrutura do bedrock. E é isso aí, já está tudo rodando aqui como esperado, e lá na documentação do bedrock também, você tem um passo a passo de como fazer essa instalação dentro do local wp. Ele explica passo a passo tudo o que você precisa fazer, que foi exatamente o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui na documentação, e falar um pouco também sobre como que você vai gerenciar esse projeto WordPress baseado em bedrock, e utilizar o composer para fazer essa gestão. Então, dando uma olhada aqui no nosso site, vamos acessar o wp-admin, começando pelo detalhe que o wp-admin está dentro da pasta wp, que é aquela estrutura que a gente tem, deixa eu ver, opa, digitei errado, aqui, que é aquela estrutura que a gente tem sobre o core do WordPress, está em uma pasta independente para o core do WordPress. Então, vamos acessar aqui a admin, nós temos a informação aqui que nós estamos em ambiente de desenvolvimento, e essa estrutura agora, a partir daqui, é tudo como você já está acostumado com o site WordPress. A única diferença aqui, que o bedrock já traz alguns plugins must use ativados aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, e isso vai variar também um pouco com o ambiente de staging, com o ambiente de produção, mas aí são detalhes mais avançados aqui sobre a estrutura do bedrock, que a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas nós vamos dar uma olhada aqui sobre a parte de instalação de plugins. Então, vamos dar uma olhada aqui na parte de gerenciar as dependências do WordPress com o composer, e aqui a gente tem um exemplo de instalação de plugins. O bedrock, ele já configura tudo para a gente desde o início. Então, se a gente acessar a estrutura aqui do bedrock, você vai ver que nós temos um arquivo de composer aqui, um arquivo JSON do composer, com muitas configurações específicas. Ou seja, ele já está trazendo para a gente os repositórios do WP Packagist aqui, que é o repositório que clona todos os plugins, todos os temas do repositório oficial do WordPress, para um repositório que pode ser gerenciado com o composer. E nós temos aqui o principal, que é a instalação de plugins e de temas pelo WordPress Packagist. Então, vamos dar uma olhada aqui como fazer a instalação, por exemplo, de um plugin. Mesmo que no ambiente de desenvolvimento, você possa fazer instalação manual aqui de plugin, ou fazer a instalação procurando pelo próprio repositório. Essa limitação fica só ao ambiente de produção. Então, dependendo do contexto, se você tiver um plugin que você precisa enviar um arquivo, é um plugin que você está desenvolvendo, é um plugin que não está no repositório do WordPress, você pode fazer a instalação por aqui. Caso contrário, seja uma dependência, um plugin que está disponível no repositório, o indicado é fazer a instalação pelo composer. Então, vamos pegar esse exemplo aqui da própria documentação, que ele está fazendo a instalação aqui do AxeMatch, mas nós vamos fazer a instalação do Elementor. E nesse caso, basta passar aqui o composer, require, como qualquer instalação que você faz aí com o composer, wpackagist, traço plugin e o nome do plugin. Caso você não saiba o nome específico do plugin, e esse nome é o nome lá no repositório do WordPress. Então, se a gente acessar aqui WordPress Plugins, por exemplo, beleza, vamos pesquisar aqui por Elementor. Beleza, acessando aqui o Elementor, você vai ver esse nome aqui, que é o nome de instalação. Tanto a pasta que é criada assim que você instala o Elementor, é simplesmente Elementor. Se a gente quiser se instalar o ACF, Advanced Custom Fields, por exemplo, você precisa passar exatamente como que ele é encontrado no WordPress. Então, se você fizer ali a instalação composer, require, wpackagist, plugin, ACF, não vai instalar o Advanced Custom Fields. Vai instalar qualquer outra coisa, se existir alguma coisa que chame ACF, por exemplo. Vamos ver se existe. Não, não existe. Ele retornou uma pesquisa aqui de volta. Mas isso foi só um exemplo. Vamos avançar aqui. Ele já finalizou a instalação. Agora, esse plugin está nas nossas dependências aqui do Composer também. E a gente já pode retornar no nosso WordPress e ver que nós temos agora o Elementor instalado. Existem vários caminhos aqui para você fazer isso. Você poderia fazer a instalação e gestão de plugins pela WPCLI, mas aqui o nosso foco é ter um ambiente de desenvolvimento bem estruturado para o WordPress. E por isso que você vai utilizar o Composer para gerenciar as dependências do seu projeto. Até porque isso aqui foi só uma introdução. A partir desse ponto, a gente vai querer versionar isso num repositório. Então, a gente pode iniciar um repositório Git aqui no nosso projeto. E o Bedrock também já vem com várias configurações no Gitignore específicas para não enviar coisas como uploads para o nosso repositório, porque é algo que a gente não quer versionar. Então, isso aqui vai um pouco além. A gente precisaria começar a falar sobre a estrutura do que é importante manter em produção, sobre o que é importante a gente ter no nosso ambiente de desenvolvimento e o que vai ser compartilhado com os outros desenvolvedores da equipe. Mas isso já é assunto para outro vídeo. E é isso aí, pessoal. Nós terminamos aqui a configuração de um projeto WordPress com Bedrock executando no LocalWP. E lembrando que essa estrutura já é recomendada para quem trabalha com WordPress, já conhece a sua estrutura e quer migrar dessa solução padrão de WordPress para uma solução que tem uma estrutura mais profissional e que te fornece diversas ferramentas para gerenciar o seu projeto, compartilhar ele com a sua equipe. E mesmo que você não trabalhe em equipe, trabalhe sozinho, você tem vários benefícios em utilizar o Bedrock. Reforçando também que quando você for trabalhar com este projeto e enviar ele para a produção, não é qualquer hospedagem que vai aceitar essa estrutura de WordPress com o Bedrock. Ou você tem que ter uma hospedagem que já aceita essa estrutura ou você tem que gerenciar os seus próprios servidores. A própria Roots tem dentro do seu ambiente, dentro do seu ecossistema o Trellis, que é um projeto para subservidores LempStack que também já conversa perfeitamente com o Bedrock, com a estrutura que eles propõem. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Eu mesmo, por exemplo, não utilizo o Trellis. Eu utilizo o Easy Engine no Local e trabalho com ele há muito tempo e funciona 100% também para projetos Bedrock. E é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, manda aí nos comentários. Quer ver mais sobre desenvolvimento avançados com o WordPress? Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!